Cuidado pra você não ficar criando coisas novas, porque criar coisa nova vende, mas também aumenta custo. Você tem que carregar e tem que vender. Uma vez que você criou, você tem que vender. Uma outra coisa importante aqui, quando você tem uma base de clientes, se você baseia o seu negócio em lançar coisas novas o tempo todo, você está mascarando o seu funil, a eficiência do funil. Porque, pensa o seguinte, sempre que você lança uma coisa nova, qualquer coisa, um produto novo, um combo novo, uma campanha nova, aquelas empresas que vivem de sazonalidades. Ah, dia das mães a gente vende, depois a gente não vende mais. Dia das crianças a gente vende, depois a gente não vende mais. Verão a gente vende, depois a gente não vende mais. É um modelo de negócios insustentável, porque você acaba mascarando a eficiência do teu funil perpétuo. Porque você funciona sempre com picos de lançamento. Funciona? Funciona. Mas há um custo muito alto. Não só o custo psicológico, como o custo financeiro, que algumas vezes você coloca o dinheiro e o dinheiro não vem. Aliás, para quem lembra aqui da intervenção da Mariana, a gente falou, não foi intervenção não, foi, a gente falou de lançamento, uma coisa de aí umas três semanas atrás. O que a Mariana falou foi, cara, eu queria desesperadamente sair de lançamento. Porque é um negócio que consome demais e às vezes não funciona. É por isso que é importantíssimo a gente sempre pensar em venda perpétua. Tem que vender no perpétuo. Agora, quando você, a tua empresa depende de sazonalidades ou de campanhas promocionais, você está dependendo de lançamentos. Isso mascara a real eficiência do teu negócio. Se eu sou investidor, eu quero saber como que o teu negócio vende. E aí eu descubro que o teu negócio, ele sobrevive de lançamentos. Cara, a tua empresa para mim já vale muito menos. Por quê? Porque se eu assumir, eu vou ter que ficar, continuar fazendo lançamento e aquilo vai consumir o meu tempo. Eu quero um pôr de gasolina. Ele está numa esquina, o carro para, enche a gasolina e vai embora. Acabou. Eu não quero ter trabalho. Então, o negócio, ele vale mais, ele é uma empresa mais atrativa. E se é atrativo para o investidor, é atrativo para você também, quando ele tem uma eficiência no funil perpétuo, ou seja, todo dia vende. Quando você lança produto novo, o que você está fazendo é lançamento. E aí você está aproveitando uma demanda reprimida. Tem gente, tem player no mercado, que faz isso. A cada semana, o cara lança um produto novo. E está tudo bem, é o modelo dele. Eu não quero esse modelo para mim. A gente até tem produtos novos, que a gente vai lançar e tudo. Mas é produto de entrada e que a gente vai vender baratinho só para ter atrito baixo. Atrito de compra, né? Porque se você lança um produto novo o tempo todo para manter o teu caixa funcionando, você tem um problema. Então, você tem que ter produto novo para botar a gente para dentro e vender outras coisas, mas o teu perpétuo continua funcionando. É só mais um canal de venda, mais uma estratégia de vendas. Porque senão, você mascara a real eficiência da capacidade da sua empresa de gerar dinheiro. Guardem muito isso. A empresa tem uma capacidade de gerar dinheiro. Você não consegue ter uma capacidade alta se você só faz lançamento. Porque você está sempre aproveitando demanda reprimida. Tá bom? O perpétuo é que mostra essa capacidade. Por isso que eu falo, venda o que você já tem. Porque você tem que ter alguns poucos produtos e vender para a maior quantidade possível de pessoas. Por quê? Porque você pode vender online. Se você tem uma loja física, aí, e você está num ponto comercial, você vai vender para as mesmas pessoas, que são as pessoas que passam na frente. Aí, é como loja de moda que tem que ter nova coleção o tempo todo, que é lançamento. Para vender roupa nova o tempo todo para as mesmas pessoas. Qual é o modelo ideal? Você ter um modelo de roupa que você vende para milhares de pessoas no Brasil inteiro. É o melhor modelo. Porque daí você foca só no teu funil. Você esquece o produto, porque ele já está resolvido. E daí você tem uma lucratividade maior. Inclusive, porque se você está vendendo em escala, você está comprando mais barato a matéria-prima. Ou tendo processos mais definidos no teu produto. Então, eu acho legal vocês terem um produto de segurança. Eu acho legal vocês terem um produto de vendas. Mas, toma cuidado para não lançar muitos produtos para ficar vendendo para a tua base atual. Aliás, uma outra dica é o seguinte. Conrado, mas eu tenho que ter produtos para vender. Procure produtos para meus clientes, não cliente para meus produtos. Sim, é verdade. Então, tem um produto de recorrência. Porque quando você tem o Outlier, é esse produto. Eu vendo o Outlier muito para quem já me conhece. Só que, e agora a gente está vendendo para o público frio também, através de um novo funil. Porém, o Outlier é o produto que a pessoa compra de novo todo mês. Então, todo mês eu estou vendendo para você. Na verdade, eu vendo seis produtos direto, no pacote. E depois, se você quiser renovar, eu vendo mais seis e depois mais seis. Mas a minha frequência de compra é todo mês. Todo mês você compra de novo, só que você paga adiantado. Mas é um produto só. Não é um produto por mês. Diferente. Entendeu? Vocês podem ter a nacionalidade, porque vocês são instituições de ensino. Vocês podem ter um produto que é um produto sem roteiro. Sem início, meio e fim. Outlier não tem início, meio e fim. Ele tem início e ponto. Acabou. A empresa, já tem empresa aqui que está um ano e três meses. E, ok, crescendo. E colocando coisa nova. E aprendendo coisa nova, etc. Esse é o produto ideal para você vender para o teu cliente. Responde uma coisa. O teu time comercial faz todas as vendas que a sua empresa de fato poderia fazer ou você sente que você perde venda? Se você sente que você perde venda, eu tenho uma novidade para você. Eu vou dar a segunda turma do workshop Scripts que Vendem, que vai ensinar você a criar scripts de vendas matadores para o teu time comercial. É um workshop de dois dias ao vivo, online e comigo, por apenas R$ 97,00. Faz o seguinte. Clica no botão que tem algum lugar nessa página para saber mais. Vamos lá.